Salve salve guys, trazendo mais um vídeo aqui no canal da série Ironsight E o comentário que teve mais likes no último vídeo foi novamente do Giovanni Falbo, mano Ele sugeriu a esse 23 e 12 cano curto, então estamos aqui com as duas, beleza E caiu no Locker, né mano? Locker me persegue, você sabe como são Como é que é esse mapa aqui? Sempre ele cai pra me jogar quando eu vou gravar Então bora aqui, bora, Domination, servidor do Bad Boys Um salve aí pro Destroyer, pro senhor Total, se eu não me engano Que tinham comentado em algum vídeo aí Pra me mandar um salve, então tá aí, quase que eu esqueci Salvezão pra vocês Eu não curti muito o Ironsight da IC-23 não, cara Achei muito... Muito... Ó, tem um monte... Nossa, é muito fechado, velho Peguei mais um... Eu vi o espaço dele, o jogo tá baixo aqui, mas a gente escuta ainda Espero que não tenha ninguém aqui Que não tenha... Mais um nas costas, acabou de aparecer um nas minhas costinhas aqui Então vamos meter o pé rápido Vamos por aqui Ai Ai, velho Como que o moleque matou com... Caralho, essa bala... Meu Deus, eu nem vi quanto de vida eu tava, cara Só sei que eu morri fácil Um tirão na cabeça Já me enregistraram, o moleque é liso Ó, soltando gente Meu Deus do céu, o time inteiro Cê é louco, cachoeira Desde ainda levou dois Dez 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 Oitenta e sete de eliminação Dá uma recuadinha aqui Ó, mandaram uma granada aqui, ó É, é M320 Trilha uma granada por cima Vai que pega, né Mais outro Peguei Tranquilo Errei tiro pra caralho ali, véi Ó um cara ali Peguei O cara tá de sniper Corre não, corre não Nossa, mano, que mira torta Tem mais raro vindo ali Vou maratar aqui, ó Na lixice Calma Tão marcando a bandeira, véi Tão aqui só na Segurando a bandeira Será que vai vir mais alguém dali? Vai vir do meio Puta merda, véi Não consegui matar ele ainda Bem na hora que eu pensei Vai vir do meio, eu olhei pro lado e o cara tava passando Ih, vai morrer também Costa, costa, costa Olha o cara que tava nas costas aqui Morreu? Morreu nada aqui, ó Revanche Mais um Esse 23 é muito delícia, né, mano? Dá uma segurada Dá uma granadinha Tamo aqui defendendo a A Charlie do jeito que dá Mais um Eles só tão com a Com a Bravo Então eles vão nascer ali Vou esperar mais um pouquinho aqui Daqui a pouco aparece alguém ali Um curioso Ó, já tem um saindo Ah, é o Sniper, véi Demorei demais Quando ele li o minimap Eu li pro minimap Ele apareceu 67 de assist Ó, tão tomando a Alpha Vou tentar ir pra lá Vai dar merda? Vai dar merda Mas a gente vai, né Fazer o que? Tem que ir Apareceu no fundo ali, ó Quer ver? Apareceu ninguém? Muito tranquilo Ó, explotei Só atirar, moleque Boa Ai, mata, mata Sete Boa, boa, boa Resta aqui, resta aqui Resta aqui, mano Não, David Oh, David, David David Ajuda a nós aí, mano Ainda vai pegar essa Brava aqui Nossa, tem cara aqui em cima, mano Que susto da porra Nossa, era um Nem era um cara, mano Era um Ih, joguei errado Volta Corre, Berg O cara tá vindo atrás de mim Ai, velho Nas costas, mano Em cima Boa, moleque Resta, resta, resta Sentinela Vai, sentinela Eu acredito em você, moleque Vai Boa, moleque Joga muito Ele não vai aparecer aqui, velho Já sei o que eu vou fazer Eu não sei de onde veio essa bala, né Mas tudo bem Ai, foi do alarme Corre então Corre então Que o cara tá vindo em peso Olha a quantidade de vagabundo Tem em cima de mim Ficou meio estranha essa frase, né Mas Ai, tem sniper O cara tá brilhando de sniper, hein Do jeito, olha Foi surpreendido, né Achei que eu não tinha te visto Mais um E aí, está cantando Ai E mais um Nossa senhora Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo Nossa Eu já ia morrer mesmo, mano Tinha cara de tudo que é lado Eu falei Vou arriscar Deu um pulinho ali E levei Ainda levei um ainda Tá bom a coisa, hein Então acho que nós estamos Estamos indo bem até agora Estamos indo bem Botar a cara aqui Nunca é uma boa ideia, mano Que não dá pra enxergar Caralha nenhum Pelo menos não Nesse monitor meu aqui Será que tem alguém aqui Ai, velho Quase que eu fui na Claymore Eu achei que o cara tava ali, mano Ainda 21 barra 5 Tá bom, hein Estamos bons Vamos tentar manter Se a gente conseguir manter Tá ótimo Nossa, eles caras aqui Eles vão invadir a flag, mano Já invadiram já, né Levaram dois ali Apagou a luz Será que recuperamos a flag? Esperamos nada Usando granada de fumaça Pra se esconder, mano Aí não, hein Ah, velho O cara veio ainda Resta, 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 moleque Vai, vai, vai Vai que dá, vai que dá Vai que dá Ah, mano Pelo amor de Deus Ninguém, quer ver que na hora que eu for Vai aparecer 35 Ó, já tem cara no alarme Não, morreu Ah Ah, mano Resta aí, cara Resta aí Ah, não vai ressar, moleque Os caras estão economizando Desfibrilador Não é possível, mano Resta com 20, não O cara tem todo o tempo do mundo Pra me ressar Ó, tem cara ali, ó Ah, o moleque tá ali ainda, mano Como é que ele morreu com aquela granada? Não é possível, cara Um de vida Meu Deus, babones O time não veio ele explotado, velho Ele tá ali em cima explotado há maior tempo já É, rapaz Pra quem tava 22 barra Barra 4 O negócio tá ruim, hein Já morremos 5 vezes Matamos só 2 caras Hessa? Ah, não vai ressar, mano Tá bom Ah, não vai ressar Ah, não vai ressar Não vai ressar Ah, não vai ressar Ah, não vai ressar Tem um cara aqui em cima, tem um cara aqui em cima. Falei? Mais um velho. O cara já vem botando a cara aqui atirando velho, você é ninja em. Ah, perdi toda a mira do cara velho. O Ironside dela tampa muito as laterais, além de ter essa bolinha assim em volta ainda tem essas duas paradinhas retas ali dos lados. Eu levei um. Morri. Ai velho. O cara nas costas aí time. Nossa, tampa muito. Eu tô... Só tô atirando só, porque enxergar o cara aqui, enxergar que é bom. Só de relance. Ah! Pegamos quantos? Trinta e cinco barra treze. Até que não tá mal. Vamos mais um aqui, mais um respalo. Esses caras tão vindo em peso aqui do lado, hein? Eu queria dizer não, mas... Queria dizer não, mas... E mais outro. Mais um. Não consigo chegar daqui não. Com medo de aparecer um cara aqui mano. Ai, sabia que ia aparecer velho. Ó, vou tentar uma costinha aqui. Se bem que já deve ter cara vindo. Já jogaram smoke aqui então tem cara. Valeu. Mais outro. É, vim aqui eu acho que já é roubada já. A galera deve estar de olho. E os caras vão vir aqui de novo pra tentar me matar. Não sei o que acontece isso. Olha lá. Eu tenho uma galera aqui, eu vou subir de novo. Ah, só não deu pra levar o último. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou deixa aquele likezão pra fortalecer o canal. E se quiser se inscrever no canal se for novo aí. Vídeo de BF aí de vez em quando. E live stream por enquanto todo dia. E é nóis. Também não esqueça de deixar sua sugestão no vídeo. Tamo junto. Sugestão de arma pro próximo vídeo da série. Tamo junto. Valeu. Fui.